A gente vai finalizar aqui a primeira hora do programa com as informações de Ipaporanga com o Levi Sampaio. Bom, hoje estamos aqui na Escola Maria Vieira de Pinho, na cidade de Ipaporanga, Escola de Ensino Médio. Vou falar com a diretora Meireles, ela vai falar sobre o retorno das aulas, que informando os ouvintes como é que fica aí o funcionamento da escola, o retorno das aulas aqui na Escola Maria Vieira de Pinho. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela rádio. Eu agradeço a oportunidade de estar informando as famílias da comunidade escolar Maria Vieira de Pinho como é que está sendo esse retorno. Ontem já consideramos o primeiro dia letivo de 2021, em que a escola organizou uma espécie de live informativa para acolher os alunos nesse novo ano letivo e para informar aos alunos e as famílias como será esse início de ano. Lembrando que as informações, elas sempre vão se modificando, de acordo com os decretos. A partir de hoje, começaram as aulas remotas, virtualmente. Nós sabemos que o governo do estado, ele disponibilizou chips da operadora Tinho, que os alunos da Escola Maria Vieira de Pinho. Infelizmente, nós sabemos que os alunos do interior, a grande maioria não tem a cobertura da área pela Tinho, mas os alunos da sede já estão podendo utilizar esse chip para as aulas. O chip não tem número, ele não recebe, faz ligações, ele vem com o plano de dados móveis para que o aluno possa utilizar com o objetivo de estudar, acompanhar as aulas pelo Google Meet, acompanhar as redes sociais, fazer pesquisas, assistir vídeo-aulas, participar do Classroom, que é uma plataforma criada também pela Secretaria de Educação do Estado. Então, hoje, às oito horas, iniciaram as aulas remotas. Essas aulas são momentos de interação em que os professores já haviam preparado, acolhidas para as turmas e o início, realmente, da explanação dos conteúdos de suas disciplinas. Esse momento de interação em que o professor expõe, o aluno acompanha, questiona, tira dúvidas. Os professores orientam as atividades e os alunos vão dando as devolutivas, tudo remotamente, através do ensino virtual. Para os alunos que não têm, comprovadamente, nenhum tipo de acesso à internet, esses alunos são convidados a se organizarem com suas famílias. Todas as segundas-feiras, virem à escola para pegar as atividades impressas, para poder acompanhar os estudos e ir fazendo as atividades. E assim, esse aluno vai ganhando sua presença e vai ganhando a sua nota. Lembrando que a gente está aqui organizando para iniciar o modelo híbrido, não só na nossa escola, mas em todas as escolas. Esse modelo híbrido, ele vem condicionado aos testes de covid, toda a equipe da escola já realizou os testes, estamos começando a receber esses resultados, e aí nós vamos organizar o início do híbrido. Mas está autorizado apenas para alunos do terceiro ano que residem na sede. O transporte público ainda não está contemplado nas autorizações dos decretos e nem outras cenas. Lembrando que a gente mantém todos os cuidados, todos os protocolos que são indicados pela vigilância sanitária. A questão da higienização, tapetes higienizáveis, álcool em gel, máscara, é proibido estar na escola sem máscara, como em todos os locais públicos. O distanciamento, as salas serão organizadas mantendo o distanciamento entre os alunos. Então, complementando as informações, a diretora Síria Meireles, da Escola Maria Vieira de Pinho, pede aos alunos do interior de Paporanga para comparecerem na escola segunda-feira para buscar suas atividades, atividades que vão sendo passadas semanalmente. Olha, vou falar agora sobre agricultura para as famílias que fizeram o cadastro no programa Plomã comparecerem na Secretaria de Agricultura para receber sua autorização para duas horas de arado. Em Paporanga, são mais de 300 agricultores cadastrados com duas horas grátis de arado. Na hora que o trator for passando, você vai lá, olha, tem aqui a permissão, e aí tem as duas horas de arado. Complementando essas informações, eu trago a informação da EMATES. Ontem teve entregas de sementes para a região de Cajá dos Jorges, Baixa das Favas, Morros, Cacimba Nova, Rosário, Lagoa dos Limas, Corô, Maitá, Sítio Chora, Flores e Floresta. Hoje foram as localidades de Passagem Nova, Duas Grotas, Boa Esperança, Cachoeira, Alegre, Serrinha, Lagoa de Dentro, Mulungu, Lagoa do Peixe, Cajá dos Quadros. E amanhã, quinta-feira, atenção região da Lagoa do Barro, Lembrada, Vila Aleixo, Pau d'Arco, Mundo Novo, Estreito e Bom Jardim. Amanhã, quarta-feira, são essas localidades que eu já falei, repito, Lagoa do Barro, Lembrada, Vila Aleixo, Pau d'Arco, Mundo Novo, Estreito e Bom Jardim. Aí, portanto, as informações e minha participação no Jornal Seara. Tenha a todos uma ótima tarde.